Para as últimas 72 horas do Instituto Médico Legal. Na tela. 20 corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal no último final de semana. 10 vítimas de homicídio, sendo 8 por arma de fogo e 2 por arma branca. Corpo de homem não identificado, vítima de afogamento em Nossa Senhora da Glória. Outro corpo não identificado, morte violenta por arma de fogo em Nossa Senhora das Dores. Corpo de sexo masculino também não identificado, morte violenta por arma de fogo em Socorro, na rua Arcanjo 13, em Nossa Senhora do Socorro. Ícaro Feitosa do Nascimento Santos, 21 anos de idade, morte violenta por arma de fogo em Aracaju. José Ailton Santos de Andrade, 61 anos de idade, vítima de acidente no trânsito na cidade de São Cristóvão. Tássio Erisson Santos Sampaio, enforcamento em Aracaju. Benedito Mendes de Almeida, 83 anos de idade, morte violenta por arma branca na cidade de Carira. José Antônio Correio de Jesus, acidente de trânsito em Aracaju. Yarley Oliveira Soares, 18 anos de idade, morte violenta por arma de fogo na rua 55, no bairro Santa Maria, loteamento Paraíso do Sul. Corpo Sexo Masculino, não identificado, procedente do serviço de verificação de óbito, portanto, sem causa-morte. Veio de Capela. Rian Vitor Bispo Freitas, 18 anos de idade, morte violenta por arma de fogo, rua Roberto Carazans, na Barra dos Coqueiros. Corpo não identificado, causa-morte também desconhecida, no Porto Dantas. André Lourenço dos Santos, 37 anos de idade, acidente de trânsito em Monte Alegre, de Sergipe. Corpo do Sexo Masculino, não identificado, morte violenta por arma de fogo, em Aracaju. Eva Nilson Bispo dos Santos, 22 anos de idade, morte violenta em Aracaju. Aroaldo Bezerra de Melo, 84 anos de idade, queda da própria altura. Daiana e Silva Carlos, 31 anos de idade, acidente de trânsito em Maruim. David Wellerson de Jesus Santana Santos, 20 anos de idade, morte violenta por arma branca, aqui em Aracaju, na Rua Lagoa Santa, bairro Coqueiral. Talisson Teles da Costa, 25 anos de idade, morte violenta por arma de fogo, em Itabaiana. João Vieira de Melo, 89 anos de idade, não é a causa morte desconhecida na cidade de Capela. Portanto, 20 corpos, 10 homicídios, sendo 8 por arma de fogo e 2 por arma branca. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Obrigado.